Ei, só sou o rapaziada, o Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo, mais um play review E hoje é dele, Rodrizudo da Massa Vitão tarda, mas não falha Eu falei que ia trazer o review do homem e estamos aqui Como eu falei, estamos atrasados Mas antes tarde do que nunca, porque o Rodrizudo saiu há muito tempo atrás aí Juntamente com a nova seleção do Fútis e a gente não conseguiu fazer durante o final de semana A gente demorou bastante até para concluir ele Por mais que seja fácil, é um pouco chatinho Porque você tem que colocar alguns jogadores espanhóis, vencer oito jogos, não sei de que E aí teve os objetivos do Fútis Champions, teve várias coisas que a gente teve que fazer Durante esse último final de semana, a gente não conseguia ligar os três espanhóis E aí, infelizmente, a gente não conseguiu trazer ele com tanta antecedência assim Mas estamos chegando aqui com o homem e eu estava ansioso também para testar ele Porque eu tinha aquela carta da UCL dele, inclusive Eu fiz um review aqui no canal, foi um dos primeiros reviews que alavancou bastante a gente Foi um dos primeiros reviews que a galera passou a conhecer a gente Então eu tenho um carinho legal pelo Rodri Não só pelo seu futebol na vida real Eu acho muito maneiro, ele joga com a camisa para dentro, é muito classudo Ele veio com uma dinâmica diferente ali naquele Manchester City Fez gol na final, então esse cara é brabíssimo E eu fiz aquela carta e joguei com ela durante muito tempo Infelizmente eu tinha outros jogadores como o Zambrota Enfim, que linkava o melhor do meu time, que me dava outras possibilidades para montar time E ele, por ser do Manchester City, não ter tantas cartas interessantes assim Ou baratas para poder a gente colocar no nosso time Ou que a gente tenha tirado mesmo para poder montar A gente não tinha, então não tinha como jogar com ele Mas aquela carta dele já jogava muito E eu mandei ele em DME esses últimos dias aí, já que a gente ia pegar essa carta aqui Então não tem como mostrar os números para vocês Mas ele era muito bom, muito bom mesmo É uma carta versátil, porque você joga de primeiro volante Você pode jogar de segundo volante Você pode descer ele para a zaga para fazer o 5-4-1 Ele joga muito, rapaziada Essa carta é simplesmente insana Colocamos o âncora nele Ele tem um pace já muito bom Muito top para um volante, para um zagueiro Tem 95 de interceptação 96 de noção defensiva E o âncora dá tudo ali para ele Deixa basicamente tudo 99 Só que não fica 99 É o cabeceio dele ali, o fôlego Porque o âncora não dá fôlego E ajuda muito na impulsão Deixa ele com 90 E o homem tem 1,91 de altura Com 90 de impulsão Pode ajudar a gente ali também Fazer um gol de cabeça, talvez Tirar uma bola na área Ele tem visão de 96 Tem uma agilidade de 82 Mas ele não é durão assim Apesar dele ser gigantesco Ele não é tão carretão assim Ele é uma carretinha, digamos assim Você consegue controlar ele E utilizá-lo E fazer jogadas com o homem aí Tranquilamente Nas características do jogador Ele tem jogador consistente Chute colocado, chuta de longe E passes com efeito Vitão, tu vai jogar com ele aonde? Vou mostrar para vocês agora Ele vai ser primeiro volante Em todas as nossas formações Em exceção da 5-4-1 Que ele vai descer para a zaga E vai jogar do lado esquerdo Nas outras ele vai jogar tudo De primeiro volante Na 4-2-2-2 Na 4-2-3-1 E também na 4-3-2-1 Vai ser volante Mas caso você queira E precise Ele faz segundo volante também Rapazada Ele tem 88 de finalização E caso você queira Que ele seja mesmo Não é um quebra galho Você pode botar uma outra coisa Um palcão Para poder ajudar na impulsão Para dar a finalização Dar a pace para ele Você pode botar outras coisas aí Para você estar conseguindo jogar com ele Com mais qualidade O homem vai meter gol, viu rapaziada? Mete gol de perna esquerda Tem 5 de perna ruim Então é GG demais Tem tapa de qualidade 96 de divisão Com 99 de passos curtos 96 de lançamento Insano É o rodrizudo da massa Eu só não coloco ele para jogar De segundo volante Primeiro Porque não tem como a gente linkar Não tem o que fazer Para colocar o homem mais à frente E também Ele tem 87 de equilíbrio Para os caras da frente Eu preciso que tenha equilíbrio Quando os caras soprar do lado ali Ele pode perder a bola Pode desequilibrar E a gente perder uma jogada Já que eu jogo muito Tocando bola Eu não sou bugador Como eu sempre Prizo aqui Sempre falo para vocês Eu sempre jogo No toque de bola Eu sempre estou fazendo pivô Estou sempre escorando O corpo do jogador Contra o marcador Para poder dar o tapa Para distribuir o jogo E esse 87 de equilíbrio Pode atrapalhar Mas Como volante Não atrapalha em nada Tanto que eu nem cheguei a comentar isso Quando eu falei da outra Carta anterior dele Tá bom? E voltando aqui A gente montou esse timezinho aqui Vamos jogar com o Lacazette Porque a gente precisa de XP Para subir na temporada Infelizmente eu não consegui fazer o XP Na semana anterior Com o Lewandowski Eu também perdi algum XP Porque é tanta coisa para se fazer Que realmente eu fiz sem tempo E também A gente não tem gameplay Aquela parada toda lá de assinatura Que dá um monte de XP Então a gente está muito atrás na temporada E eu me vi nessa situação Para poder tentar subir um pouco mais rápido De jogar com o Lacazette Fazer o objetivo E pegar o XP E também estamos fazendo O review do Colibali Colibali saiu antes Do Rodri Acredito que Estou postando esse vídeo Do Rodri um dia depois Então se caso Você queira ver O vídeo do Colibali Entra aqui no canal O review vai estar lá Para vocês Caso você queira saber A opinião de outra pessoa Aqui sobre O zagueirão Colibali E aproveitando a oportunidade Queria pedir Para você deixar o seu like Dar aquela moral Para o Mano Vitão Toda vez que você deixa o seu like O YouTube divulgou o nosso canal Na plataforma Mais pessoas conhecem O nosso canal E assim a gente cresce Se tu não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aí Para você não perder Nenhuma notificação De vídeo novo Se você não sabe O que tem aqui no canal Play review Tática personalizada PEC Lutini Dentre muitos outros conteúdos Sobre FIFA 23 Então não perde tempo Se inscreve Para você receber Todos os vídeos aí Para você curtir 2 a 3 vídeos Todos os dias Aqui no canal E agora sim Já trocou muita ideia Solta a intro E bora para os gays Rodrigo Bruno Fernandes Que o é o Exo fazer Sim Sim Que olho no placar 2 a 1 Ô Rodrigo Visudo Legal Dá para armar Pela lateral Para desempatar Atenção Boa Rodri Salta Boa Rodri Boa Rodri Boa Rodri Boa Rodri Boa Rodri Tá aí rapaziada Boa rodada de bola Boa rodada de bola Ali do Rodri Esticamos tudo Escapamos Golaço Bola direto Bola direto Bola direto Viaja para a área Com Youssef e Adal São os laterais De Bruyne Vem para o jogo Com Rodri Pelo meio E Lacazette Fecha a escalação No ataque Caiu Gostei do som No primeiro tempo E você? Ele foi para a rede Vilani Tem uma participação Importante nesse Bola por cima Boa visão E não deu certo A jogada Tinha potencial Não deu ainda O ataque está morto Não está fácil De sair o gol de empate Esse escandeio Pode ser uma boa chance A torcida acordou Belo drible Deu bobeiro A marcação Que bola Para empatar E depois de sete jogos Finalizamos assim O review de Rodri Sete jogos Um gol E apenas Uma assistência Já tinha um tempo Que eu não fazia Review de volante Aqui para vocês E eu sempre costumo dizer Que o meu volante Ele dificilmente Dá um passo final Ou ele está em condições De meter um gol Mas ele conseguiu fazer Um golzinho De cabeça ali até E ele participou Muito bem Rapaziada Ele é bem presente O passe dele É muito bom Esse Rodri É um excelente Meio campista Realmente Eu não senti falta Em nenhum momento Na verdade não Não vou exagerar Mas calma A gente vai chegar lá Eu ia dizer Que eu não senti falta Do Zambrota Mas eu vou chegar lá Rapidão Calma aí O Rodri Ele tem uma estatura Maneira Tem muita imposição Ali no meio campo Ele é muito espaçoso Ele está em todas Ele me ajudou muito E a defensiva dele É muito top Rapaziada Dessa carta Dessa carta aqui Vale muito a pena Ser feita Cara Você tem que fazer Esse Rodrizudo Da massa Aqui Ele é muito top Mas Chegando aonde Eu queria Ele É melhor Em muitas coisas Que o Zambrota Rapaziada Ele é muito melhor Que o Zambrota Tem muitas coisas Porém Porém Tem uma coisa Que faz Ter um peso Muito maior Para eu não usar O Rodri de titular E usar o Zambrota O que seria isso Vitão Rapaziada Eu tive muitos embates Com o Vanja Muitos embates Com o Chek E nesses embates O Rodri perdeu Perdeu para o Chek Perdeu para o Vanja O Zambrota Ele não perde Para o Chek O Zambrota Ele é muito mais Bruto que o Rodri O Rodri Ele tem muita força Ele tem muita combatividade Mas O Zambrota Ele é muito mais Bruto Por mais que ele não tenha Stats de defesa E físico Tão Insanos Quanto o do Rodri Em game É diferente O Zambrota Em game Ele parece ser Mais bombadão O Rodri não O Rodri é altão Mas ele é magrelo Então ele perdeu Alguns embates Por Chek Por Vanja E isso pode prejudicar Porque muita gente Na divisão elite Muita gente Que está no elo Acima ali Eles usam Esses jogadores Bugados E infelizmente A gente precisa Ter jogadores Que counteram Esses jogadores Bugados Sem o meu Zambrota Eu não consigo Rapaziada Eu perdi Perdi um jogo Para um adversário Durante essa gameplay Que estava duro Falar para vocês Que o Vanja E o Chek Me amassou Ele estava passando Ali pelo Rodri Como se não fosse nada Pedalava para cima Do cara A gente acertava O canto O cara passava Inclusive Teve um gol Até que eu tomei Que eu não vou Nem me estender E mostrar ele Aqui para vocês Mas foi um gol Bem bizarro Bem bizarro Não vou mostrar Porque daí Depois os caras No comentário Estão falando Ah está chorando Está chorando Não sei o que Mas enfim O cara pedalou Para cima do meu lateral Não consegui tomar bola E pedalou para cima do Rodri Não consegui tomar bola E tudo isso rapaziada Indo em cima do adversário E acertando o canto Que ele ia E o cara passando Atravessando E a bola sobrando por ele Para o lateral Ele pedalou Foi para cima Eu acertei Bola passou Foi para cima do Rodri A bola passou Foi para cima do Genduzi A bola passou Quando foi no Rodri O Rodri acertou A bola bateu em mim Voltou para ele E no último Eu vim com tudo Eu vim com tudo Porque eu já estava bravo Já Porque eu já tinha passado De três caras E a bola tinha sobrado Para ele E nessa última Eu fui com o Colibali Eu já vim rasgando Já vim rasgando Cheio de ódio Toma Meti o bote A bola bateu No meu A bola bateu No meu outro zagueiro Que era o Genduzi Que era o Genduzi O Colibali Aí eu dei o bote A bola bateu No Genduzi Voltou para o cara E o maluco Conseguiu Ainda meteu O gol com o Cheque Então rapaziada O Cheque Ele é um boneco Assim que ele Não sei Eu sempre comento Sobre ele Nos meus vídeos Que ele realmente É um cara A ser batido Ele é tipo Thanos Você tem que fazer As suas cartas E montar o seu time Para poder jogar Contra esse cara Você tem que Elaborar uma tática Para poder Calterar o cara Não tem como Você ir montar O seu time E não pensar Que em algum momento Você não vai Enfrentar o Cheque Que todo mundo Tenha se vendido Desse jogador E o Rodri Não aguentou O cara Não aguentou O cara E nesse quesito Aí infelizmente O Rodri Por mais que seja Muito bom Tem um passo melhor Do que o do Zambrota É melhor Na bola aérea Do que o Zambrota Se posiciona melhor Do que o Zambrota E incrivelmente Corre mais Do que o Zambrota Porém o cara Perde para o Cheque E perde para o Vanja E aí como é que nós faz Os caras Todo mundo de Cheque E de Vanja E aí como é que nós faz Infelizmente O Rodri Não entra no time Por causa disso Mas ele é um excelente Jogador rapaziada Ele é muito top Jogador E se tu não tem O Zambrota Você pode fazer ele tranquilo Mas se você tem Alguns outros jogadores Aí Você pode fazer Por forragem Ou enfim Fazer desafios Temáticos Fazer time Do Real Madrid Real Madrid Fazer time Do Manchester City Fazer time Da Premier League Enfim Nesse caso aí Infelizmente Eu me decepcionei Um pouco Com o Rodri Eu esperava Que ele tivesse Mais força Mas é aquilo Ele é alto Mas ele é magricelo Então Acaba que Essa imposição Toda em game Não tem Tanto peso Quando você vai jogar Com esses caras Mais roubados O Zambrota Por ele ter Um pouco mais De força Ser um pouco Mais largo O homem mete bronca E ele Rapaz O bicho é cabuloso Ele é bruto E aí Nesse caso Rapaziada Infelizmente O Rodrizinho Vai ter que dançar Ele vai ficar no banco Aqui pra gente Porque em algum momento A gente pode Sei lá Botar ele na saga Pode usar ele Pra fazer algum Estrosamento Pra fazer algum Time Pra fazer review De algum jogador Não vou me desfazer dele Não Vou deixar ele aqui Eu gosto muito Da cartinha dele Mas infelizmente Pra esse momento Do game Fica difícil Jogar com O Rodri Pelo fato Da força dele Mas Mesmo com esse problema Ele tá aprovado Só não vou utilizar ele Porque eu já tenho O Zambrota Mas ele vale muito a pena Jogar de primeiro volante Jogar de zagueiro Também Descer pra zaga Na 5-4-1 Quando precisar Jogar na própria tática Mesmo Porque tem muita gente Que joga inicialmente Na 5-4-1 Quando precisar Segurar jogo Ele desce Tranquilamente Faz muito bem A zaga ali Tem uma Iá Defensiva Muito, muito top Como eu falei pra vocês Em 4 coisas importantes O Rodri ganha Do Zambrota Ele só não ganha Na brutalidade O Rodri Ele infelizmente Tem essa alimentação aí Mas ele tá aprovado Sim Vale muito a pena Você completar O objetivo dele E vale muito a pena Também tu deixar O like No vídeo do Vitão Pô rapaziada 2 a 3 vídeos Todos os dias Aqui no canal Pra você curtir Dá aquela moral Pra um ano do Vitão Pra gente continuar crescendo E firme aqui no Youtube Se inscreve no canal Se tu não for inscrito Pra receber todas as notificações De vídeo novo Vitão Sou novo aqui Acabei de chegar no teu canal O que que tem? Fala o cardápio aí pra nós Pra ver se eu me interesso A ficar nessa parada Play review Táchica personalizada Pack opening Dentro de muitos outros conteúdos Sobre pra 23 Hype Tem tudo aqui no canal É bem diversificado Nosso conteúdo E vale a pena a sua inscrição E é isso meus negros Tamo gentil demais Muito obrigado Mais uma vez Pela sua audiência Pela sua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu Fui Tchau 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 Tchau